Fala, turma linda! Tudo bem com todo mundo? Tudo ótimo, né? Quase que eu caio aqui nos fios aqui. Bom, Valdinei Ribas, nossa querida plataforma do YouTube, não me conhece. Não, Valdinei Ribas, toca aí, estamos apresentados, né? Deixa eu arredar esse negócio um pouquinho mais pra trás, porque eu quase dei uma lenhada ali no fio. Pronto, deixa eu arredar ali pra trás. Ai, agora já está numa distância segura, né? Bom, o que a gente vai ter hoje, né? A gente vai almoçar, né? A Solana chamou a gente pra almoçar. Ainda não sei onde vai ser, acho que no pizzarela, mas não tenho certeza, né? A gente vai comer uma pizzazinha, né? Então é isso aí, chegando lá, eu vou mostrar tudo pra vocês bonitinho. Pra gente não perder o costume, como já é de praxe, vamos mostrar os cachorrinhos aqui. Vou mostrar eles um pouquinho aqui pra vocês verem, né? Já chega chegando e deixando teu joinha. Ah, turminha, já sabe que vai sair. Turminha linda, já sabe que vai sair. Tá triste que papai vai sair? A turma tá aí. Eles sabem, né? Quando eles verem a movimentação assim, mas... Aí eles já sabem. Aí tem criança aqui, criança ali. Yara tá por aí. Vou pegar a chave de carro. E simbora. Saímos de casa então, rumo a sei lá onde, só sei que a gente vai comer, né? Tivemos que parar aqui no... Poço? Cadê? É, num postinho aqui, ó. Pra colocar gasolina, porque carro sem gasolina não anda, né? Então é isso aí. Quando chegar lá, a gente vai aonde mesmo? Onde que a gente vai? Onde que a gente vai? Que eu não sei. Cadê o cartão, Jani? Que cartão? Olha o cartão aí. Bom, nem ele sabe onde a gente vai. A gente tá indo. O importante é isso. O importante é ir, né? Então vamos lá encher a barriguinha lá. CNN? Sei lá, algum canal aí. Sei lá. E que... Então, acho que cortaram ele. É aquele que ganhou muito. Será que se eu pegar com os pênis é melhor pra encontrar o irmão? Não. Tá fechado. Como? A filha. Então... Dá pra passar? Dá pra passar agora. Pô, que fofa. Se me ver a luz, já foi o creme aí, a Dilma. Porque ela tem que arrumar o salão. Falei, mamãe, eu te ajudo a arrumar o salão lá. Eu vou de meio. Subir umas coisas. Aí você vem. Ela que vai limpar, não tem empregada lá do prédio? Limpar o quê? E ele falou... A conversa é essa. Ele fez com a mamãe. Ele fez com a Janaína. Faço com você. Mas ele falou com a Carla. E eu não vou... É, mas a mamãe falou ruim, né? Falou, ninguém tá com você. Sujou seu nome no lugar. Não deu bola do peço, do negócio que eu te dei. Dei, sim, meu amor. Ficou no carro, ele nem lembrou, é. Pra o Valdinei tirar, ele tirou, não. Mentira. Por Deus, até a camisa. Tá até ali, lá. Tá aqui. E essa camisa que ela te deu? Essa aí era do Galeno. É? Pegando, ó. É. Olha lá. Janaína, a gente tá vendo? Uai, Janaína, cadê meu kit? Insolante. Meu kit astrológico. Estou sendo filmada? Claro! Cadê meu... E aí, galera do YouTube? Cadê? Cadê meu kit astrológico? Eu tava bonito. Uai, que é isso? Oi. Turma toda, a gente chegou. Tá bom. Deixa eu falar com vocês. Aqui pra baixo tá tudo feito. Pessoal chegando, a gente vai aqui. Pizzarela. E por sinal, está lotado. Chegamos aqui, ó. Pizzarela. Tá cheio lá. Solange tá ali, Albertina, Napoleão, Jana. Turma toda. É, a turma toda tá aqui. Produção, Jana. Vamos ficar por aqui. Saúde. Prova, Jana. Só prova. Saúde. Prova, prova esses puros. Olha que coisa gostosa, ó. Não, não é espuma não, é o núcleo. Saúde pra vocês também. Não tem mágoa, não vou falar. A gente vai continuar a resenha, né? Daqui a pouco a gente vai continuar uma coisa. Cezinha. Não sai, encher barriguinho. E a gente se conecta a pouquinho. A gente vai curtir aqui uma sopa, bater um copinho, né? Então é isso aí. Fala aí, Jana. Inscreva no canal, dá like. Quer mais? Ative o sininho. Ative o sininho. Inscreve no canal, dá like. Isso aí. Eu tô achando aí, gente. Dá um oi, Albertina. Fala assim, oi, povo do YouTube. Parabéns. 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 O que que a gente vai comer, então? Provolone e uma batatinha. Iniciar com o vassai e uma batata. Então, ok. Fechado. Vamos. Mas tá bem cheio, tá vendo? Tá bem cheio e a gente vai ficar filmando as pessoas aqui, não. Vamos esperar aqui. A nossa cervejinha. O povo tá lá se divertindo lá. Eu vim aqui fumar um cigarrinho. A gente tá aqui, ó, né? No pizzarela aqui. Tá bem cheio aqui, gente. Tá lotado. O pessoal tá ali. Aqui é bem tranquilo, uma rua tranquila. É. A produção, Solange, todo mundo. Olha, tá bem cheio. Bastante gente com a camisa do Brasil, né? Pra variar, a Valdinei fez um strike na cerveja dele. Olha que nem começou a beber. Vou chamar o cara ali pra dar uma limpadinha. Chegou o tiragosto aqui, um queijinho e uma batatinha. Olha lá. A diferença é três reais. Chegou o nosso tiragostozinho. Vê se tá bom, produção. Vê aí. Esse é o queijo. Que que é isso? Queijo? Queijo de pachá. Que delícia. Queijo de pachá. Vamo ver se é bom. Vamo ver se é bom. Vamo ver se tá bom. Vamo ver se tá bom. Tá bom? Vamo ver se é bom. Vamo ver se é bom. Vamo ver se é bom. Nossa, amocinho. É que daqui a gente não vai almoçar. Não. Passa na mostarda e depois no queijo. Mamãe, aqui, vamo na cara. Vamos passar aqui, mamãe. Queijo. Parece um lacral. Olha ali. Parece até um de tijana. Não, mas ele é mais velho. Nem tem o de tijana. Aqui, ele vem na calma. Vamo ver se é bom. Pelo jeito ninguém vai almoçar lá, a produção já pediu um suco de que, suco de que isso aí, suco de morango, nós estamos aqui na cervejinha, eu tiro a gosto e a turma aí, obrigado, achamos que não ia comer lá, ó, mesa posta, vamos comer uma pizza, a gente pediu de três, a gente pediu de, qual que foi mesmo que pediu? O leão, palmito, palmito e bolonhesa, frango catupiry e quatro queijos, daqui a pouco chega aqui o nosso almocinho, já estava vendo aqui, olha ali, desde 1971, o pizzarela, que é a primeira vez que eu venho aqui, a produção já vem aqui, o pessoal já tem o costume de vir aqui, mas eu fui a primeira vez que vim aqui, E aqui, olha, deixa eu mostrar a fachada para vocês aqui, que bacana que é, olha ali, tá bola de pasta, pizzarela, daqui a pouquinho a nossa pizza chega, quando a gente chegou estava cheio, já está mais vazio, mas daqui a pouco a gente de novo, então vamos aguardar a pizza. Olha que beleza que chegou, olha que maravilha que chegou ali, aqui palmito também, por favor, olha que beleza, palmito, quatro queijos e frango, é um catupiry, portuguesa nem tem, brincadeira, estou brincando com ele, mamãe, é onde saiu? Bom, a gente vai comer aqui, depois a gente despede de todo mundo, né? Agora eu não vou falar mais nada, não vou falar mais nada, e a beleza, o quadrador do outro lado, manda mensagem direto para ela. Não estou, por isso que eu acho que ele está, gente. O que as crianças pediram, né, mamãe? Olha lá, as crianças pediram, olha lá. O que é isso aí, sorvete o quê? Flocos e creme. Flocos e creme, olha só. É até com uma cereja. Olha que beleza, o que as crianças ali pediram, né? Então é isso aí, daqui a pouco a gente vai despedir, que a gente está quase indo embora. Turma tá ali, então vamos encerrar esse vídeo, vamos, barriguinha cheia, todo mundo aí já barriguinha cheia, então ó, Um beijo no coração, até o nosso próximo vídeo e fui, deixe o nosso lado.